Manchete Lance MZ, oferecidas por... Gostarias de apostar no teu desporto favorito e ganhar dinheiro? Vai a www.jogabets.co.mz Abre uma conta grátis, jogabets, aposta e ganha cash online. A posglista Alcinda Panguana disputa esta quinta-feira, 19 de maio, pelas 18h, a final da categoria de peso meio-médio, 66,70 kg, do campeonato do mundo de boxe que decorre em Istambul, na Turquia, diante da irlandesa Lisa Erdel Oruk, numa disputa inédita, porquanto esta é a primeira vez que uma moçambicana chega a tão elevado patamar na modalidade. Depois de ter superado todas as expectativas, Panguana parte confiante para um bom desempenho neste combate, prometendo cumprir à risca as instruções do seu treinador Lucas Sinóia, tal o qual o fez na sua caminhada imaculada até a final. O presidente da República, Felipe Nhu, se felicitou às posilistas moçambicanas, Alcinda Panguana e Radí Graman, esta última que terminou com a medalha de bronze e arrecadou 25 mil dólares americanos, cerca de 1,5 milhão de meticais, após não vencer o seu combate das meias finais, na noite de quarta-feira, inserida no campeonato do mundo de boxe. Usando a sua página oficial no Facebook, o presidente da República considerou que este feito enche de orgulho não só à família do boxe nacional, mas também a todos os moçambicanos, fazendo do nosso país uma referência no mundo do boxe feminino e colocando a nossa bandeira no pódio desta competição mundial. A basquetebolista internacional moçambicana Tamara Seda já não é jogadora do Cuchabank Arasque da Liga Espanhola de Basketball, clube o qual representou desde o ano 2019, tendo sido a quarta jogadora com mais jogos na história do clube 82, melhor marcadora com 144 pontos e melhor ressaltadora com 547 ressaltos. Seda faz um balanço positivo da sua passagem pelo Arasque e diz que até julho irá conhecer o seu próximo clube. Bom, foi uma temporada difícil, mas conseguimos alcançar uns objetivos que era a permanência na primeira liga. Não alcançámos a posição que desejávamos, queríamos fazer parte dos playoffs, mas não foi possível. Agora é só relaxar e bola para a primeira liga e até a próxima temporada. Ainda não, ainda não. Não posso especular. Lá para os meses de julho, se calhar, terei certeza de onde vou continuar a minha carreira. Os Golden State Warriors entraram a vencer na final da Conferência Oeste da NBA ao bater o Dallas Mavericks por 112-87 em São Francisco. Stephen Curry, com 21 pontos e 12 ressaltos, foi melhor em campo pelos Warriors, levando a melhor sobre o Luka Doncic, 20 pontos, num duelo entre dois dos melhores bases da NBA da atualidade. Jordan Powell e Klay Thompson acrescentaram 19 e 15 pontos, respectivamente, para selar o triunfo que leva os Warriors em vantagem 2 a 0 para o segundo jogo da eliminatória, marcada para madrugada de domingo próximo.